A Secretaria de Estado de Juventude do Esporto realiza o jogo comunitário, a Nessã Hanakalik, e a comemoração Lourão, 28 de novembro, Badalahat, Nulores, em Lima, e o município de Likiçá. O jogo tradicional Hanakalik, a Nessã Zogunibê, mas o jogo é a prática, o jogo é o começo de Lá Conona, e o território Timor, Larantomac. A Secretaria de Estado de Juventude do Esporto, o jogo tradicional, o jogo tradicional, o jogo promove o futuro. O turco do esporto CZD, o proclamação 28 de novembro, João dos Santos, o CZD, o jogo tradicional, o jogo tradicional, o jogo tradicional, o Lá Conona, e a comunidade nele. O nacional, o educacional e o comunitário, preparamos a pesquisa para o esporto tradicional, o CZD, o município de Likiçá. Para o ensa, a Bele levanta dados CZD, o suficiente, bala lá o desporto CZD, e a jogos, e a alunça, e a se a alibu ter dados, e depois apresenta fila-fale. Hoje, a apresentação iniciou, e a perante a Bele vai na caça, a Sua Excelência CZD, e a Bele já tem, que até o time, o costume tradicional, o esporto, o esporte, o que é que vai na caça, e a gente 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 vai na caça, e a Sua Excelência CZD, orienta para o desenvolvimento. Por exemplo, o esporte comunitário, existe tempo, mas a corada daun, ainda tem que ser implementada, e a gente vai na caça, 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 para promover o Huluk Hanakalik, masai a nesta jogu tradicional da Huluk de BCJD Implementa. Clementino Maya, Zeman.